Nos últimos seis anos, desde que Scott Coker assumiu como presidente, o Bellator tomou um rumo completamente diferente. Se antes, sob a gestão do famigerado Bjorn Rabney, o segundo maior evento de MMA do mundo mandava apenas torneios num sistema de temporadas, Coker adotou o esquema mais flexível, bem parecido com o do UFC, gerando assim mais familiaridade do público com os campeões e principais desafiantes. Outra marca registrada da gestão Coker ao longo desses anos foi abrigar as lutadoras do Ultimate, especialmente veteranos ou aqueles insatisfeitos com o Dana White. Como a máquina de propaganda do Bellator é muito menor, a ideia era trazer mão de obra com base de fãs já consolidada. Após anos e anos de pay-per-views, tretas e glórias no maior evento do mundo. As chegadas dos populares Kimbo Slice, Tito Ortiz, Quinton Jackson, Wanderlei Silva, Chael Sonnen e até Ken Shamrock e Royce Gracie foram fundamentais para atrair público e simultaneamente apresentar Michael Chandler, Michael Page, Douglas Lima, Patrício Pitbull e companhia. Com o tempo, alguns top 10 do UFC em busca de valorização também entraram nessa mescla. Posso citar aqui Ben Henderson, Rory McDonald, Ghegar Moussassi, Ryan Bader e mais recentemente Corey Anderson. Aí o nível de competição, que era bem desequilibrado entre veteraníssimos iniciantes, foi equilibrando e o Bellator cresceu barbaramente. Nos últimos dois anos, inclusive, a empresa passou a gerar lucro e o faturamento é crescente. Agora, com a luta pela sobrevivência no passado e um certo nível de maturidade atingido, afinal, o público já está familiarizado ali com as suas crias. Scott Coker muda de estratégia e passa a desafiar Dana White onde o dinheiro reside de fato, o jogo do longo prazo. Pensem bem, no futebol, onde o dinheiro reside de verdade? A resposta é na categoria de base. É lá que você cria um custo relativamente baixo, uma estrela que vai desequilibrar em campo, ou vende a um custo muito alto uma promessa de estrela. O meu Flamengo, por exemplo, mudou de patamar nos últimos anos porque elegeu um grupo de gestores bem mais competente, é verdade. Mas muito também porque embolsou mais de 130 milhões de euros na venda de jogadores com menos de 21 anos. No MMA, não é muito diferente. É o menino pobre que chegou do Daguestão com uma mão na frente e outra atrás em 2012, que hoje tem 20 e tantos milhões de seguidores no Instagram e é o atleta número 1 da Rússia. Ou o irlandês que não podia pagar 200 pounds pra tocar a sua música de entrada favorita quando lutava no Cage Warriors e vivia de auxílio governamental pra sobreviver, que hoje acumula patrimônio de mais de 100 milhões de euros. Entendam bem, não fosse o trabalho de olheiros e anos e anos de tentativo e erro, o UFC não estaria no patamar que está. E Coker entende bem isso, afinal foi ele que criou o Strikeforce e apresentou ao mundo Ronda Rousey, Chrissy Borg, Daniel Cormier, Luke Rockhold, Rob Lawler, Nick Diaz, Tyron Woodley e companhia. É bem verdade que ele já tinha tentado ir pelo caminho da renovação no passado, quando contratou, por exemplo, o Aaron Pico. Mas aí a resposta do UFC pra evitar esse tipo de perda foi dura. Criaram o Contender Series do Dana White e criaram um programa de desenvolvimento de atletas. Ou seja, alguns lutadores e lutadoras já recebiam grana do UFC antes mesmo de estrear no MMA. Na época, Coker simplesmente não tinha bala na agulha pra competir em dois frontes e acabou focando nos veteranos. Mas hoje não, ele tá de volta e as 18 contratações que fez numa tacada só na última semana provam isso. E essa rapaziada toda, tirando a brasileira Vanessa Porto, campeã peso mosca do Invicta e o russo Rustan Rabilov, que deixou o UFC com 10 vitórias em 13 lutas, batendo inclusive o Jorge Mais Vidal, todo mundo tem abaixo de 30 anos. Mas o grande destaque mesmo dessa lista tem sobrenome famoso, Usman Nurmagomedov, o primo mais novinho do Habib. O menino é peso leve também, grande pra categoria e tá invicto em 11 lutas de MMA, sendo 10 dessas vitórias por nocautes ou finalizações. Javier Mendes, líder da American Kickboxing Academy, já disse publicamente que ele é melhor do que o Habib, comparando o início de carreira dos dois. O saudoso Abdumanap Nurmagomedov, pai de um e tio do outro, disse que o Usman tinha potencial pra ser o melhor de todo o clã. A mesma coisa disse o empresário Ali Abdelassiz, que o moleque é um fenômeno e tem potencial ilimitado. E detalhe, mesmo tendo toda essa influência e já sendo um dos principais sparrings do Habib, junto com o Zlama Kachev e o Zubaira Turhugov, o ponto forte do garoto é a trocação. Dizem, inclusive, que em pé o Usman lembra muito também russo e super talentoso Zabit Magomed Sharipov. Então a primeira pergunta a se fazer é, como que o UFC perde o primo do Habib, que ainda por cima é empresariado pelo Abdellassiz? Aí tem duas respostas. Um, o Belator ofereceu mais. E dois, como ainda é o início da caminhada no ocidente, consideraram que no Belator ele teria mais tempo pra se desenvolver. No UFC, pelo sobrenome que tem, com uma ou duas vitórias, já ia começar um oba-oba difícil de frear. Mas essa fama de proteger jovens talentosos, como fizeram exageradamente com o Michael Page, a meu ver, pode acabar virando um prunfo para o Belator na disputa com o UFC. E por que não, em alguns anos de crescimento da empresa, se o Usman virar tudo o que se espera dele, não conseguem mantê-lo com altas cifras? Verdade seja dita, eles estão sendo competentes na manutenção de bons valores atualmente. De todo modo, o Dana White vai precisar se mexer no tabuleiro, porque esse tipo de perda, a da futura estrela, é aquela que machuca. E se o foco do Belator passar a ser, de fato, na colheita, vocês podem ter certeza que lá no longo prazo, a competição entre eles vai ficar mais acirrada. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí sobre a nova estratégia do Scott Coker? Que contratou, inclusive, o americano Jalil Willis, de 28 anos, campeão do LFA, que já estreia contra o brasileiro Patrick Pitbull no próximo dia 15, Belator 249, que eu comento na tela da ISPN Brasil. Mas comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. E ontem eu falei sobre a situação da brasileira Amanda Nunes, que tá num verdadeiro mato sem cachorro, pode acabar até aposentando. Pra entender, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.